Fala, galerinha apostadora! Beleza? Tudo bom? Tiki Nara hoje aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto relevante e meio off-topic, mas relacionado ao nosso mundo das apostas, que é as consequências da eleição do Jair Bolsonaro para a nossa comunidade. O que a gente pode esperar da eleição do Bolsonaro? Vai ter regulamentação? Não vai ter regulamentação? Bom, antes de mais nada eu quero dizer que esse vídeo não tem nenhum viés político, não é para agradar, não é a favor de nenhum candidato contra o outro, até porque a eleição já acabou também. O que eu vou fazer é simplesmente analisar quais os cenários que a gente tem viáveis e possíveis, dadas as declarações do candidato durante a sua campanha e os seus aliados e a pauta que ele pretende defender. Bom, o Jair Bolsonaro foi eleito com uma pauta mais liberal e o primeiro projeto dele, na verdade, deve ser fazer a reforma da Previdência, porque o país vive uma crise econômica. Então, logo de cara, ele tem desafios muito grandes para poder enfrentar. Além disso, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia dele, quer fazer várias privatizações, vender alguns imóveis públicos, vender algumas empresas públicas também. Enfim, o que eu quero chegar com esses pontos é que essas pautas são muito mais importantes, o país tem demandas muito mais importantes hoje do que uma demanda pela legalização do jogo. Isso continua sendo um anseio de nós jogadores, mas não é uma pauta relevante para o governo. Então, num primeiro momento, eu acho que, por exemplo, em 2019, até o pessoal chegar no Congresso, acertar as cadeiras, gabinetes e tudo mais, montar toda a equipe, aí eles vão para essas pautas principais. Então, num primeiro momento, não vai ter nada, nenhuma discussão de legalização do jogo nesse sentido, porque a gente tem coisas na frente para poder tocar, coisas que são mais importantes para o país. Então, acho que em 2019 está praticamente descartado qualquer tipo de regulamentação das apostas. Além disso, ele, durante a campanha, falou no começo, mas depois silenciou e se mostrou contra, na verdade, principalmente no segundo turno, quando parte da bancada evangélica, que era muito apoiadora dele no segundo turno, começou a ver com maus olhos. Então, ele meio que recuou, falou que não ia liberar, mas, ao mesmo tempo, ele tem alguns apoiadores que são, defendem essa pauta mais liberal e ele sabe que o país, vivendo uma crise econômica, ele precisa de arrecadar. E a arrecadação vem com o do jogo, seria uma arrecadação muito grande. Ele tem como aliados, por exemplo, o Romeu Zema, em Minas Gerais, que ganhou com quase 70% dos votos e tem um estilo bastante liberal. O Dória, em São Paulo, também vem com mais esse estilo. E o Bolsonaro falou que não queria uma regulamentação federal para as apostas, que ele defenderia uma regulamentação estadual, ou seja, que cada estado decidiria se iria ou não regulamentar as apostas. Eu acho isso mais um complicador para a regulamentação, porque, primeiro, que os projetos que estão correndo hoje no governo são projetos federais. Então, se os que já estão lá para votar há anos, ainda não foram votados e esses vão ser descartados, se ele quiser uma regulamentação estadual, vai ter que fazer um outro projeto, ou seja, começar tudo de novo, todas as discussões. E a gente sabe que no Brasil as coisas demoram muito a acontecer. Então, para poder fazer um novo projeto disso e até ir chegar na Câmara, votar e tem que aprovar e às vezes volta e tem emenda, não tem emenda. Então, a conclusão que eu chego, na verdade, é que vai demorar um bocado para a gente ter alguma regulamentação nesse sentido. A não ser que as apostas se tornem uma demanda muito importante para o país, rolando alguma coisa assim que o governo não possa mais fazer vista grossa, como tem feito hoje. As apostas estão tomando cada vez mais conta do mercado brasileiro. Você vê em todos os lugares, banners, tem propaganda na televisão, enfim, muitas coisas. E se isso tomar uma proporção muito grande, o governo vai acabar tendo que tomar uma atitude nesse sentido. Mas, como eu falei, dadas as existentes hoje demandas muito mais importantes do que a regulamentação para as apostas, o que eu vislumbro com a eleição do Bolsonaro não é nada diferente do que eu vislumbraria com a eleição do Haddad, por exemplo. Basicamente vai ser a mesma coisa. O Brasil com portas mais importantes e deixando essas questões de regulamentação mais para frente. A gente teve, nos anos anteriores, alguns projetos de votação, mas a bancada tradicional aqui do Brasil, ela é muito forte e o jogo é muito malquisto por essa bancada, que cada vez tem mais força. Então, não acho que vai passar assim. Pelo menos, se tem um ponto positivo de ter um governo mais liberal, é que se a gente tiver uma regulamentação, a tendência, e for aprovado, a tendência é que seja para ter várias casas no Brasil. Diferente do que seria no governo mais estatal, de que provavelmente teria o monopólio, por exemplo, da Caixa Econômica. Eu acredito que seria nesse sentido. Torçamos para que seja assim, se tiver uma regulamentação, que seja daqui a alguns anos e que seja nesse estilo mais liberal. Mas como eu falei, por enquanto, eu estou tranquilo porque eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar de acordo com esse vídeo. Muita gente ficou me perguntando o que aconteceu, se regulamentar, regulamentar. Ficou parecendo que as apostas são a coisa mais urgente do mundo. Para a gente, às vezes, é mesmo, que é o que a gente vive. Eu queria o mercado regulamentado para poder declarar meus impostos, ter meus direitos trabalhistas aí, ter orgulho de ter a minha carteira de trabalho, mostrar o que eu realmente sou. Mas, enquanto isso não acontece, a gente continua nesse limbo. E, para mim, nesse cenário cinzento, embora não seja o ideal, pelo menos é um cenário que a gente consegue continuar operando e trabalhando com tranquilidade, que a gente vem tendo hoje. Beleza? Então, é isso o recado que eu estou dando para hoje. Se você tiver alguma novidade nesse sentido, eu vou sempre fazer vídeos aqui em relação a isso, como faço, todas as vezes que o assunto de regulamentação vem à tona. Se você tiver algum comentário, posta aqui para a gente poder discutir, debater e ficar por dentro desse assunto. Beleza? No mais, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e também seguir a gente nas nossas redes sociais. Beleza? Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas. Beleza?